Música Oi gente, aqui é a Isa e hoje voltamos com a nossa série de The Sims 3 aqui no canal Já vai deixando sua curtida aí embaixo, se inscreva caso ainda não seja inscrito Não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação Tem alguma coisa acontecendo aqui fora? Esse cara aqui, eu não sei porque ele tá na nossa porta, mas ele não bateu Ele é um paparazzi e agora que a nossa sim é uma celebridade, é capaz de os paparazzi começarem a vir na nossa casa Mas enfim, ele não bateu, a gente não vai deixar ele entrar, ele só vai ficar aí na porta mesmo E eu coloquei ela aqui pra já praticar um pouco de violão Porque como eu disse pra vocês no episódio passado, se a gente tem um bom nível de violão e a gente vai tocar na cidade A gente consegue ganhar dinheiro com isso Vou deixar ela evoluindo um pouco aqui a habilidade e já volto pra falar com vocês Na maioria das vezes, o dia a dia na vida de uma profissional da música pode ser definido como heróico Músicos talentosos podem apenas entreter ou realmente como ver uma plateia com suas melodias Será que Margot finalmente encontrou sua inspiração? Margot acaba de entender o básico de violão Ela sempre vai se lembrar do momento em que tudo começou a fazer sentido Agora que a nossa sim já tá nível 2 na habilidade, eu vou colocar ela pra dormir um pouco aqui Porque lembra no episódio passado que a gente não conseguiu fazer com que ela mergulhasse, pelo menos não decentemente Eu quero ir com ela pro oceano de novo pra mergulhar e pra ver se a gente consegue já cumprir essas duas aqui Tem esse negócio do lado da casa dela aqui, eu nunca vi o que é isso Eu acho que é algum tipo de spa, talvez algum tipo de barzinho, é bonitinho Não sei o que que é, eu nunca vi, eu vou olhar no mapa pra ver o que tem do lado da casa dela E é um café mesmo, é o café da Rebeca Depois a gente pode até dar uma passadinha ali Eu não vi isso mesmo, gente, vocês repararam nos outros episódios? Porque eu realmente não reparei Só porque eu falei que a gente ia nadar, começou a chover aqui agora Eu não sei se vai ser uma boa ideia a gente tentar mergulhar com chuva Porque da outra vez não deu muito certo Eu não sei se foi por causa disso, mas talvez tenha sido Eu tinha esquecido de pagar a conta dela de luz, eu acabei de pagar também Foi mais R$115,00 pra fora do nosso inventário aqui Aqui tá falando que ela quer assistir um conserto Eu vou tirar esse de conhecer uma celebridade e vou colocar de assistir um conserto Que como tá chovendo a gente consegue ir lá, que é um lugar fechado, é melhor pra ela ir E também ganha o mesmo tanto de pontos, então tá tranquilo A gente não vai perder nada substituindo Ela tem 8.345 pontos e a gente precisa de 25.000 pra ela virar uma sereia E não tem nada no inventário dela que a gente possa vender Não tem nada no inventário dela que a gente possa vender Tem essa câmera aqui, mas eu não vou vender a câmera dela porque ela usa E eu tô pensando também, já que tá chovendo, a gente podia ir na biblioteca depois de ver o conserto Pra ela mexer um pouco no computador de lá e ler alguns dos livros da biblioteca também Porque como a gente não tem computador em casa, não tem nem como ela mexer aqui E aquele paparazzi maluco que tava aqui na nossa porta Tá aqui perto de casa ainda esse cara aqui Eu não sei o que ele tá fazendo aqui, mas tudo bem, ele vai ficar aí andando Vamos já procurar onde é esse conserto aqui Eu acho que é lá pro centro da cidade Eles não tem nenhum evento agora Eu acho que o conserto é realmente aqui na prefeitura Depois a gente pode vir Vamos visitar a biblioteca então Aí depois a gente vê o que a gente faz Os eventos vão começar às 5 horas aqui na prefeitura Hoje também é noite de louche Então quer dizer que por causa da expansão do sobrenatural Alguns zumbizinhos vão aparecer aí na cidade Então vai ser bem legal passar essa noite aqui Já estamos na biblioteca, vamos ver o que a gente pode fazer aqui Eu vou dar um passo rapidinho só pra analisar o ambiente A gente tem algumas mesinhas, algumas coisinhas Aqui tem um computador, tem bastante livro A parte de cima é mais bonita do que a parte de baixo Eu acho que eu vou colocar ela pra ler aqui na parte de cima, não sei ainda Vamos sentar aqui num computador e ver se a gente acha alguma coisa de interessante Ela pode conversar, escrever, divertir-se com jogos, trabalhos e profissões Matricular-se universidade, controlar-se e procurar bichinhos para adoção Eu acho que a gente pode ver esse negócio de registrar-se como autônoma Como mergulhadora pra ela ganhar um pouquinho de dinheiro também E a gente já une o útil ao agradável A gente ganha um pouco de dinheiro e faz uns trabalhos como mergulhadora Margot acaba de ver o fantasma de Edward Drag Não vai ser fácil esquecer essa aparição fantasmagórica Onde que é esse fantasminha, tá? Ela precisa ir na prefeitura pra concluir o processo de como autônoma E o fantasma do Edward tá aqui, que era o fantasma que a gente tinha visto antes A prefeitura aqui, a gente tem que conferir trabalho de mergulho Registrar-se como autônoma mergulhadora A gente tem que terminar o processo aqui na prefeitura Então não dá só pra fazer pelo computador da biblioteca Responsabilidade pra essa carreira Ganha dinheiro velhendo conchas, garrafas de mensagem e vidas marinhas que você encontrar no mergulho Mergulhador profissional não mergulha mais por mera diversão Agora ele está a caça de tesouros raros perdidos no mar Que artefatos escondidos você vai encontrar Vendendo esses achados logo você vai subir entre as fileiras de mergulhadores Vamos aceitar o trabalho e vamos já começar a trabalhar Nossa senhora conseguiu o emprego E ela acaba de se tornar autônoma O que a gente tem que fazer? A gente tem que mergulhar e procurar as coisas Seja bem-vindo ao mundo do mergulho profissional Buscar tesouro subaquático já é por si só uma aventura Agora você pode ter uma carreira e ganhar ainda mais Vendendo as conchas, garrafas e mensagens Se a vida marinha que você encontrar nos mergulhos Logo vai subir ou mergulhar mais fundo entre as fileiras de mergulhadores Vamos mergulhar, vamos ver se a gente acha alguma coisa já Para a gente vender aqui e começar a evoluir na nossa carreira A gente tem que ir para aquele ponte de mergulho específico Que é o único que a nossa sim consegue visitar É nessa região aqui Vamos visitar o ponte de mergulho E vamos ver o que a gente consegue fazer Dessa vez eu não cliquei para mergulhar direto Eu coloquei primeiro para visitar o ponto de mergulho E aí eu vou colocar para mergulhar a hora que a gente chega lá Porque na episódio passada deu uma bugada e ela subiu Sem a gente pedir e aí não conseguimos mergulhar de novo com ela A sinistra lua cheia começou A ascensão mítica até o céu noturno Então agora que os zumbis vão começar a espamar no mundo Vamos mergulhar aqui com a nossa sim Vamos ver se a gente acha alguma coisa lá embaixo Já tem um bichinho aqui passando É um tubarãozinho, mas é tranquilo Eu sei que no DCM3 tem o Kraken Mas eu não sei onde ele fica Eu não sei se tem que desbloquear algumas ilhas para fazer isso Depois se vocês quiserem ir a caça ao Kraken A gente pode ver o que a gente faz E tem outro mergulhador aqui embaixo também Vou dar um pause e vou dar uma geral aqui Para ver se a gente acha alguma coisa que interesse Porque senão a gente não vai conseguir achar nada com ela mergulhando Eu tenho medo dela subir sem a gente pedir A gente precisa achar alguma coisa para não voltar de mão vazia lá para cima Parece que tem alguma coisa aqui Coletar uma conchinha Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa É muito ruim esse zoom aqui Porque a água é meio embaçada Parece aí você não consegue enxergar nada direito Pelo menos a gente achou uma conchinha E aí já tira esse desejo dela aqui De procurar as coisas E eu não sei se essa é a mesma concha que a gente achou antes Então por via das dúvidas Eu só vou clicar em coletar de novo Eu não sei mais o que a gente pode procurar aqui Como é um ponte de mergulho só A gente ainda não tem muita habilidade Não tem muito o que a gente fazer mesmo Tem mais coisinha aqui no chão Mas são só para ser estrelinhas Eu acho que não tem como a gente pegar nada daqui E eu sei que quando você é sereia Tem como coletar essas algas Mas parece que com ela não vai dar muito certo As sereias comem essas algas Tem mais uma concha aqui Ah, é uma espécie de vida marinha Não é uma concha Tem mais uma conchinha aqui E tem mais um negocinho aqui São conchas também Até que a gente conseguiu bastante coisa Para uma primeira vez mergulhando Eu vou seguir ela aqui Vou colocar a câmera nela Para a gente conseguir coletar as coisas E para a gente ver também ela pegando Gente, essa expansão do The Sims 3 É a minha favorita É a melhor que tem para mim Na minha opinião É a que eu mais gosto É a mais divertida de jogar É a que acrescenta mais coisas Assim, dentro do jogo E é por isso que eu gosto muito do The Sims 3 Você não tem essas coisas no The Sims 4 Você não consegue nem usar o mar do The Sims 4 É uma coisa que me deixa muito triste Porque o mar, o gráfico dele é muito bonito E a gente não consegue ter essa jogabilidade Mesmo que esses gráficos do The Sims 3 Sejam um pouco pior do que o 4 A gente não tem nada disso Dentro do 3 O que é muito triste Agora ela quer pescar 5 peixes ao mergulhar E ela quer procurar o trabalho também Eu vou tirar esse aqui do trabalho dela Porque ela não vai trabalhar Ela já está trabalhando como autônoma Então não faz mais sentido a gente Querer procurar um trabalho E eu acho que já está bom Já está ficando de noite Vamos voltar à superfície Esse dos 5 peixes eu vou deixar para lá Porque senão a gente não deixa nenhum espacinho livre aqui E é isso gente Deu tudo certo Foi a primeira vez que a gente conseguiu Mergulhar mesmo com a nossa sim E como ela ainda está com energia Está aqui muito boa Eu vou colocar ela para ir Em algum lugar da cidade Eu não sei se a gente poderia Visitar alguns dos nossos amigos A gente tem uma menina morando aqui A gente tem alguém morando aqui também Mas não tem ninguém em casa ainda Eu acho que a gente poderia Marcar de sair com aquela celebridade Que a gente conheceu no último episódio Eu acho que a gente pode visitar o cemitério Já que a noite de lua é cheia E a gente não tem mais nada para fazer mesmo Então vamos para lá Aí vocês vão conseguir ver um pouquinho Do que é a expansão sobrenatural No The Sims 3 também Ela encontrou bastante coisa A gente conseguiu bastante coisa produtiva E esse é o cemitério Dá ele para a dica Tá É só isso o cemitério deles É só isso Tá É só isso o cemitério Eu realmente achei que fosse um cemitério Mais da hora do que isso O cemitério do sobrenatural É muito da hora Tem muita coisa Tem um negocinho aqui Vamos recolher O cemitério da expansão do sobrenatural Tem muita coisa Ele é muito grande Mas eu acho que é Porque é do sobrenatural mesmo E não tem nada aqui para a gente ver Eu realmente achei que fosse mais interessante Gente, me perdoa Eu nunca vim no cemitério Do Lepradi Zika Para falar a verdade Vou só levar ela para casa mesmo Ela está com medo do cemitério Mas ele não tem nada demais mesmo Vou levar ela para casa E eu vou encerrar esse episódio por aqui Gente Eu realmente espero que vocês tenham gostado Não me esquece de deixar a sua curtida aí embaixo Se inscrever E ativar o sininho Para não perder nenhum envio Um beijão E até o próximo E até o próximo E ativar o sininho E até o próximo